Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regas. Vamos fazer o grande Unbox do Xbox One X, mais esse grande jogo aqui que os caixistas não compraram, Forza 7, Forza Motorsport 7. Primeiramente, vamos ao jogo, que é menos importante, digamos assim. Lembrando que eu ganhei ele de brinde, quando eu comprei o meu New Game. Vou montar de pertinho, até lá, Bíblia. É verdade que você não tá comendo o jogo, né? É verdade, não tem que ser lindo, não tem que ser lindo, não tem que ser lindo. Então aqui está, como vocês podem ver, nada demais, mesmo só o jogo e tal. Até achei que ia vir um brindezinho, talvez uns dias de live, ou um Game Pass, ou um pouco assim. Mas enfim, aqui está. Será que esse flash não achou, por favor? E aqui está, o grande Xbox One X. Aqui está o que todo mundo queria ver, né? Oh, e aí? Deixa eu botar um escondido, tá aí. Caralho, é pesado, né? Eu acho que alguém deve ser pouco pesado, já que vai ser o fato. Hum, cheirinho de coisa nova. Hum, tudo depende daqui do canto, eu imagino que eu bingou, né? Sei lá. Ah, que que é isso, hein? Ah, vai um monte de código aqui, velho. Da Xbox Game Pass, da Xbox Live, eu acho, sei lá. Aqui no canto, velho, no canto direita, aqui nós temos isso aqui, ó. Eu acho que deve vir aqui, se eu bem conheço, é os seus cabos e o controle, né? Então, aqui a gente tem o cabo de energia, né? Vou colocar o cabo de Nii. Aqui nós temos o cabo HDMI, padrão, sei lá, 2.2, eu acho. E aqui no centro, nós temos o que eu acho que deve ser o controle. Agora, uma coisa que eu fico meio chateado, é que eu achava que ele devia vir com o controle Elite, né, cara? E não com o controle convencional, né? Se tudo bem, né? É, é o controle convencional. Mas ele é feito de um outro material, velho. Não é igual o controle normal do Xbox, não. Jardim, sai da caixa! Enfim. Bonito, velho, bonito, legal. Eu não gosto muito do controle do Xbox, é porque eu acho ele pesado, cara. Principalmente, porque ele ainda usa pilhas. E aqui está, duas pilhas. Uau, o momento mais importante do unboxing. Duracell. Não te abandone, sei lá. Não, é a Retsona, né? Aqui tem, sei lá, essa cativa, foi um bocadinho. Tá, tipo, esse lado. Duracell. Agora é o grande momento. Nossa, que coisa privada. Aqui está. O objeto de desejo de todos os cachistas da atualidade. O objeto de desejo de 10 entre 10 cachistas, tá? 10 entre 10 ovelhas que ficam aí falando de 4K. Aqui, como você pode ver, bonitão, né? Embaladinho, então. Ah, pô, capim. Vai ficar. Tem cuidado, só lá. Já estou vendo um monstro aqui, galera. Estou vendo um monstro, já. E aí, já se mexeu, né? Tá, tá, tá. Pronto. Ah, de frente ainda. O grandioso Xbox One X. Deixa eu dar uma olhada pra ele, né? Não, aqui é a traseira, velho. Aqui que é a frente. Nossa, que eu estou marcando. Aqui é a frente do console. Só no meu unboxing, por exemplo, 6. Mas é que ele é bonito, velho. É. É bem menor do que eu imaginava, cara. Realmente é o menor Xbox. Não tenha dúvida disso, cara. Mas ele é pesadinho, cara. Deve pesar, sei lá, uns 5kg, eu acho. Se não estou enganado. Bonito mesmo, cara. O botãozinho aqui do Xbox. O botão não é... Não é, como se diz, sensor. Ele é físico mesmo. Aqui atrás, como você pode ver todas as entradas, né? Xbox One X. Beleza, velho. Muito compacto. Muito bonito mesmo. E eu gostei que ele não é de Black Piano, né? Porque ele não deixa marcas de dedo e tal. Não que eu vou ficar pegando muito nele, né? Mas isso é bom, né? Pô, pesado mesmo, cara. Já estou aqui doendo o meu braço. Fica aqui, então, galera. Forza 7, Xbox One X, tá? Eu acho que eu vou me divertir muito. Vocês ficam hypando aí e não compram nada. Vê se compro de vocês. O meu já está aqui. E o meu jogo de estreia já está aqui também. É nóis. Quem gostou, não esqueça de deixar o like aí. Compartilhar, se inscrever. Meus amigos do Xbox, que ficam aí hypando a prenda, velho. É assim que se faz, ó. Yes, men. Você nem compra. Comprar e não só ficar hypando, tá? É nóis. Falou. Fui. Choro é livre. Se você gostou, gostou. Se não gostou, ó. Engula, cara. Engula. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Baby, there's nothing holding me back. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.